Vim trazer um vídeo top pra você. Essa loja parece um atacadão de utilidades domésticas. Vocês vão se apaixonar. Você precisa conhecer, mas venho pedir de todo o meu coração, me sigam lá no meu Instagram, por favor. O meu Instagram vai virar uma porta de trabalho pra mim mesmo. Você vai estar me ajudando a manter meu emprego. Aqui no YouTube, as lojas não estão me chamando pra vir gravar por causa da baixa visualização que tá tendo no YouTube. O YouTube não está entregando mais o meu trabalho. Então, eu preciso crescer um novo Instagram. E conto com você. Deus abençoe. Olha, aqui já na porta vai ter essas caixas organizadoras que eu acho maravilhoso a gente ter em casa pra organizar nossa bagunça, né? Olha essas caixas. Que maravilha. Ela tá... Ela é 16 litros por R$ 34,90. Então, você já... Com R$ 50,00, você já pode levar as coisas da loja, tá? E a partir de R$ 50,00, vocês têm que gastar aqui na loja. Senão, vocês não levam nada. Olha essas garrafas aqui, Super Jatom. Que é a que aperta aqui em cima, tá? Super Jatom, 1 litro e 800. Ó. Só que... Ah, R$ 52,90. Olha aqui. Vai ter essas garrafas aqui também por R$ 22,90. Que é, deixa eu ver quantos litros? 1 litro. Ó. Uau. Tudo que tá aqui na porta, eu vou já ir mostrando. Vou entrando fora. Gente, aqui parece um atacadão. Pra quem não conhece aqui a loja, vocês vão ver só. Ó. Ó. Essas... Deixa eu ver como que fala. Caixa térmica. Essa é pequenininha. Vamos ver se eu acho o preço. Caixa térmica R$ 35,99. Aí vai ter a de quantos litros? 17 litros. Essa é 17 litros. Ah, aqui é 17 litros mesmo. Ó. Tem a vermelha. Agora tem de 40 litros por R$ 106,99. Ó, que grandona. Maravilha. Vamos lá. Agora eu não sei se eu vou pra aquele lado. Ou se eu continuo aqui. Mas eu acho que o outro desse lado tá mais legal. Vamos lá. Tem aqui, ó. Triturador manual. Por R$ 12,90. Esse aqui é da Fratelli. R$ 9,99. R$ 9,99. Aí tem esse miudinho aqui por R$ 7,90. Esse pequenininho. Tá bem que tem os ovos, viu? Porque eu não tô aguentando abaixar. Olha que legal. Vem duas lixeiras. Ó. Uma de 30 e 40 litros por R$ 130,99. Bonita, né? Legal. Aí tem a chaleira que vocês amam. A rosinha. Ó. R$ 28,90. Essa saladeira. Tá muito bonita. Tá por R$ 22,90. R$ 99,99. Esse porta-bolo por R$ 32,90. Vamos lá. Ah. Isso aqui é legal. Sei que vocês gostam muito. Esse é um rosé gold. Ó. Por R$ 37,90. Da Fratelli Nox. Vou mandar que vai ter bastante coisa. Eu gosto de fugir onde tem os clientes, né? Porque não pode aparecer. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é aqueles paninhos. É de flanelinha. Ó. Por R$ 14,90. Papia. Vem três paninhos. Esse aqui. Deixa eu ver. Pra que serve uma peça? Pra pôr em cima da onde, meu Deus? É forro de gaveta. Ah, tá. Que legal. R$ 5,79. Esse é forro de gaveta também. Ó. Uau. Olha que legal. R$ 7,90. Eu nunca mostrei isso pra vocês. Ó. Seixinho de lixo por R$ 28,90. R$ 65,00. R$ 60,00. R$ 60,00. Uau. Que cheira plástica. R$ 65,90. Que grande. Bem grande, né? Ó. Tem essa aqui de 30 litros. Ó. R$ 38,90. Gente, olha essa cuscuzeira. Que coisa mais linda. Ó. Ó. Ó a porçãozinha. Ó lá. Que lindo. Quanto que ele tá? R$ 42,90. Ui. Aqui é um degrauzinho. R$ 42,90. Quase caí. Ficou sem vergonha aqui. São organizadores de montão. Ó. De montão. Merece ter uma foto. Nem fiz as fotos aqui ainda, mas vou fazer. Então. Vamos ver se eu entendo aqui direitinho. Então, eu falava no errado. Vamos lá. Tem essa lixeira aqui por R$ 21,90. Ele é de 11 litros. 11? Deixa eu ver se é 11 litros. É, 11 litros. É. Tem esse de R$ 13,90. Ele é 7 litros. Um pouquinho difícil de ver. Vamos lá. Esse aqui, ó. Tá bem bonito. Tá R$ 36,00. Ele é 15 litros. Ah. Esse é um tamanho que eu ia gostar na minha cozinha. Aquele outro é muito grandão. Esse aqui é o da certinha. O dia de dia, juntar ali. Ai, que medo. Ah, minha cabeça. O moço tá mexendo numa caixa ali. Meu Deus. O moço tá perguntando se tá bom. Ó. Eu ia falar que tá. Ali o moço. Ó. Ó. Depois eu vou vir aqui pros organizadores. Essa coisa mais linda. Ó. Ah, essa aqui é de inox. Ó. Lixeira. Aqui tá escrito plástico. Não. Aqui, ó. Lixeira pedal. R$ 91,99. Esse aqui é 112 inox. R$ 112,99. R$ 112,99. Ó. A lixeirinha vermelha. Por. R$ 49,99. R$ 49,89. Esse aqui é 4,5 litros. Ó. Que tamanho bom de cozinha é esse. R$ 136,89. 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 Não. R$ 136,89. R$ 137,89. também. Não precisa pôr só lixo, não. Olha que grandona e boa. Das boas. Tudo vem com tampa. Vamos lá. Tem cesto de roupa aqui. Balde aqui tem de montão, bacião. Ai, que é uma delícia. Toda vez que eu posso, fica tudo doida. Olha. Olha. Gostei desse. Ó, R$ 7,99. R$ 9,99. Uma bacia de 16 litros. Olha que funda. Nossa. Esse dia eu tava precisando de uma pra colocar o tênis do meu filho de molho. Olha aqui que baldão. Com alça. R$ 18,49. 30 litros. Ó. R$ 6,49. 15 litros. Ó. Baratinho, né? Ó. Por R$ 3,60. Lembrando que você tem que gastar R$ 50,00 na loja pra poder pagar barato assim nas coisas, tá? Vamos lá. Cesto de roupa. Achei. Cesto de roupa. Tem esse grandão. Tem esse. Tem esse moderno, que é bonito. Ó. Ó. Vamos ver o preço? Esse aqui, ele é 24 litros, R$ 50,99. Aí tem um maior aqui, que tá barato demais. R$ 46,29. Eita, mais barato. Vamos ver esse aqui que tem tampa. Cesto. R$ 22,29. Com tampa. E tem esse por R$ 39,49. Esse também com tampa. Também vai ter essa cesta aqui, ó. Ó. Pra você pegar, recolher sua roupa, joga aqui. R$ 30,89. Quero ir lá nos organizadores, que tá a coisa mais linda. A cestinha de pia, R$ 9,19. R$ 3,99. R$ 3,99. R$ 9,19. R$ 9,19. R$ 9,19. Deixa eu ver. É R$ 9,19. Esse aqui, R$ 13,99. Esse. Esse também, R$ 13,99. R$ 13,99. Esses aqui, ó. De pezinho, ó. De pedal. R$ 91,39. Mas aqui, eu vou ensinar uma coisa a você vindo nessa loja. Não vai pegando de primeira já pondo no seu carrinho. É... Dá aquela vasculhada na loja. Que você vai pegar coisas, assim, preços lá em cima, lá embaixo. Porque é várias marcas. Então, um é mais barato que o outro. Entendeu? Vamos lá. Olha aqui. Esse balde aqui. É um balde que muita gente gosta de ter. ele é de 12 litros por R$ 21,59. Ó. Quer ver? Esse aqui é o quê? Oxi. Ah, acho que é pra colocar abalaio de limpeza oval. Ah, que legal! Ah, muito legal. Você colocar produto de limpeza e sair andando pela casa. pra limpar a casa. Pra quem tem hotel. Olha! Muito legal. R$ 17,90. Ai, tomara que eu não esqueça. Eu quero um. Olha esse balde. Ó. Balde oval para pisos. Pra colocar o rodo. Pra colocar os produtos também. Ah, que legal. Agora esse aqui vocês vão... Eu sei que vocês vão comentar do balaio. Vou ver se eu acabar de gravar o vídeo aqui. Eu vou fazer stories pro Instagram só pra deixar vocês maluquete. Isso mesmo. Olha aqui as bacias. Ó o bacião. Pra quem gosta de bacião. Quanto que tá? Olha o baratinho. R$ 16,99. 40 litros. Olha esse aqui. Dá até pra eu entrar dentro, sentar aqui e tomar banho. Ó. R$ 29,99. Ele é de 80 litros. Que grande. Olha esse aqui. De 32 litros. R$ 13,49. Esse é R$ 30,00. Ó. R$ 11,39. 30 litros. Você viu como vai variando o preço? Por isso que eu falei. Vasculha. R$ 8,89. 18 litros. Agora esse aqui é coisa bonita. Ó. Olha esse. Esse aqui é o botão. Ele tá R$ 37,90. R$ 22,90. O de 14 litros. Aí tem o menorzinho. R$ 15,90. Ele é 8 litros. Ó. E tem o de 5 litros por R$ 12,39. Ó. Legal, né? Essa loja é top. Vou fazer dois vídeos aqui hoje pra vocês. Aqui tem... Ah, tá. Esse aqui eu faço depois. Aqui são panelas, formas, panelas industriais. aí eu tenho que fazer um vídeo só disso aqui pra vocês. Eu vou lá pra pegar os organizadores que tá coisa mais linda. Fica aí comigo. Também vamos ter aqui essas caixas plásticas multiuso que também não pode faltar pra você que aqui na Klafer tem. Eu gravo muito as lojas e sabe que eu não consigo achar essa mercadoria pra vocês, né? Então vamos nessa caixa plástica multiuso 11 litros. Ó. 11 litros por R$ 23,49. Vamos ver. Essa aqui. Essa tá 20 litros por R$ 34,59. Vou tentar gravar um pouquinho mais rápido pra não ficar tão longo. Essa caixa aqui, ó. Ela é de 15 litros por R$ 41,29. Ó. Também vai ter esse por R$ 33,69. Essa caixa aqui tá sem preço. Essa tá sem preço. Vamos nessa aqui. Essa aqui tá R$ 30,39. 10 litros. Tudo com tampa. Tô mostrando, tá? Essa aqui tá R$ 34,39. centavos. 16 litros. Ó. Também vamos ter essa por R$ 25,49. Ó. Que maravilhosa. vamos ter também caixa plástica biopratique. Pratique por R$ 29,99. É 6 litros e meio. Ela é fininha, ó. É legal ter essas caixas multiuso. Você faz quando você for fazer um churrasco ou tudo. Você deixa as carnes todas separadinhas dentro dela e com tampa, né? Ó. Essa é mais organizadora. por R$ 53,39. Ó. Que legal. Olha essa aqui. Olha que bacana. Por talher. Quem tem restaurante. Por R$ 58,49. Também vai ter essas bacias. É potes plásticos, né? Por R$ 20,29. 4 litros e oitocentos. Olha esse grandão. R$ 24,99. Esse é quantos litros? 9 litros e meio. Esse aqui 15 litros. Ó. Fazer aquela batatinha em conserva. Sabe? Que delícia. R$ 30,39. 15 litros. Eu que tenho família grande vai fazer muita coisa legal, né? Ó. Aqui. Que isso? Olha que tá bonito. Desse jeito. Olha. A travessa plástica. R$ 14,39. Tem essa também. R$ 17,89. Olha aqui que nós tava querendo. Olha. Olha aqui. Olha. Vamos lá. Potes plásticos. Um litro. R$ 7,29. Esse aqui. De dois litros. Por R$ 9,49. Esse. Pote. De um litro. Por R$ 7,29. Vamos ter também. Por. De três litros. Por R$ 10,69. Centavos. Tem também. Esse pote. Por R$ 9,49. Ele é de dois litros. O amarelo. R$ 7,29. Um litro. Esse aqui é grandão. Ó. Deixa eu ver. Aqui. Ó. R$ 10,69. De três litros. R$ 10,69. Aí vai ter um rosa também. R$ 7,29. R$ 9,49. E R$ 10,69. De três litros. Ó. Dá pra vocês. Até fazer foto assim também. Que lindo. Eita. Tem esses potes aqui. Pra você colocar macarrão. Bolacha. Né. Por R$ 8,79. Um litro e setecentas. Também vai ter esse pote grandão. Nove litros e meio. R$ 19,99. Vamos ter esse pote tão grandão aqui. Dez litros. R$ 28,79. Tem o branco. R$ 28,79. Tem o rosa também. Olha que bonita a imagem. Tudo R$ 28,79. O branco. Esse branco aqui. R$ 23,79. Mas é de seis litros. Só coisa grandona aqui. É bom quem tem restaurante. Fazer comprar agora. Os potes que eu mais amo. É esses aqui. Ó. Esse aqui tá R$ 26,90. Ele é quatro peças. Ó. Esse aqui é hermético. Ó. Da Fratelli. Vem quatro potes. Essa cravinha. Eu faço a marmita pro meu filho levar. O serviço. Esse tá R$ 25,90. Vem quatro também. Aí você vai vendo os tamanhos que você quer. Agora esse tá muito lindo. Olha. Olha. Ai que pena que tá no plástico. Olha. R$ 29,90. Vem quatro potes também. Aí vamos ter esse aqui. Ó. R$ 7,49. Ó. Maravilhoso. R$ 13,39. Ó. Que maravilhoso. R$ 15,49. Organizadores. Ó. Vamos lá. Esse organizador. Ele é com tampa. Por R$ 16,99. Também vamos ter esse organizador. Ó. Por R$ 16,99. Então ele é 7 litros. O tamanho dele. R$ 16,99. Essa leva aqui. E por R$ 31,69. Vamos ter esses aqui. Que ele é de 16 litros. Todos com tampa. Tá. Aí você pode escolher as cores. Então vamos ter preto. Vamos ter verde. Vamos ter azul. Vamos ter marrom. Aí você compra o que você quer combinar com a sua decoração em casa. Né? Olha esse. Que bonito. Olha. Diferente. Né? Então. Esse aqui é 8 litros. E esse é R$ 23,99. Mas é bem diferentão. Né? Bonito. Aí também vamos ter esse aqui. Ai. Que coisa linda. Nossa. Tá muito bonito. Então vamos ver direitinho. Que nem essa fila aqui. Ó. Vamos lá. Ele é uma caixa plástica. De 7 litros. R$ 25,99. Ó. Ó como que abre aqui. Ó. Que legal. Isso aqui ia ficar legal pra mim pôr meus remédios lá de casa. Ai. Muito bacana. As cores que tem. Que legal. É legal comprar a caixa organizadora. Pra quem tem criança. Pra guardar os brinquedos. Né? Coisa de escola também. Ó. Esse aqui é de 15 litros. Ó. Também abre assim. Ó. Que legal. Por R$ 31,99. Uau. Né? Aí vamos ter também o de 25 litros. Por R$ 43,19. Centavos. Ó. Que legal. Amém esse. Por R$ 43,19. 25 litros. Que é bastante coisa. Também vai ter esse. Ó. Esse vermelho. Que é com tampa. Mas não é igual aquele. Que levanta. R$ 30,90. 14 litros. Esse tem que é aquele. Que é com trava. As travas laterais. Esse é 19 litros. R$ 24,90. Ó. Tem aqui essa caixa grande. Olha que maravilhosa. Ó. Ó aqui. R$ 49,99. Que maravilha. Também vamos ter essa caixa organizadora. preta. Que é 16 litros. Por R$ 15,89. Olha isso. O que que é esse aqui? Ah. São caixas organizadoras com tampa. Ó aqui. Olha que fundo esse. Legal. Esse é 35 litros. R$ 28,90. R$ 28,90. Tem essa caixa bem grandona também. Ah. Essa ó. Levanta. Ah. É assim ó. Ó. Olha que legal. Muito legal essa. 56 litros. R$ 50,99. Vai ter essas caixas organizadoras. Essas são sem tampa. Então vamos ver esse cestinho. É uma cesta plástica por R$ 12,59 de 7 litros. Ó. Aí vai ter essa aqui de 14 litros por R$ 15,99. Vai ter também ó. Vai ter também ó. Essas pequenininhas. Essa aqui ó. Essa tá R$ 11,89. Ó. Pequena. Não tem os litros essa. Aí vai ter essa aqui. É 3 litros e meio. O R$ 10,79. Vai ter as baratinhas também ó. R$ 2,79. Que são essas aqui. Bem pequenininha. Aí você vê pra que que serve. Pra servir. Vamos supor. Pega esmalte pra sua... Pra sua cliente. Ou você leva. Põe seus esmaltes. Legal né? Esse é R$ 3,19. Tem essa cestinha por R$ 4,19. R$ 2,79. Ai. Muitos organizadores ó. Muitos. Muitos mesmo. Olha essa caixa organizadora aqui. Grandona ó. Por 75... Ele é 75 litros por R$ 95,99. Olha esse. Olha que legal. Como que abre? Ó. Será que é assim? Ai caramba. Nossa. Ó. Como que eu abri? Eita. Isso é legal hein. Ó. Aí você fecha aqui. Pera aí. Acho que é assim ó. Fecha esse primeiro. Depois você pega e abre e abre pra fechar. Ó. Nossa. Que caixa legal. Essa é muito legal. Ó. 75 litros. 107,69 reais e 69 centavos. Maravilha. Isso é muito legal. Onde que vai achar essas coisas? É só aqui na Cláfer. Aqui eu mostrei pra vocês né. É. Isso aí. Aqui os organizadores. Os cestos de lixo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Ó. Não sei tudo pra vocês direitinho. Então bora né. Ah o retrato. Ó o retrato. Isso aqui. Balde plástica retrato. O 24,69. 5 litros. E tem por 37. 90 de 10 litros. Bora né. Com a palavra do Senhor. Que é o mais importante. Em nossas vidas. Beijo. Amo você em Cristo Jesus. Eu vou gravar mais pra você. Fique em paz. Que vai ter muito mais. Oi meu irmão. Minha irmã. Você tá bem? Você se sente protegido. Do fundo do coração. Por Deus. Por Jesus. Você se sente protegido. O tempo todo. Ou protegida. Olha. Uma coisa eu te falo. Você. Que é uma mulher de oração. Uma mulher que reza. Eu falo assim. Reza. Oração. Não importa a religião. Que você frequenta. Importante a você. Amar a Deus. Ame. A Deus. Ame. A Jesus. Seja um cristão. O verdadeiro cristão. É aquele. Que crê. Em Jesus. Então. Você se sente protegido. Quando. Te jogam. Na cova dos leões. Isso mesmo. Em quem você pensa primeiramente. Em quem você chama primeiramente. Jesus me proteja. Jesus me proteja. Jesus me proteja. Pode ter certeza. Que o anjo desce. Pra te proteger. E calar. E fechar a boca dos leões. E você sair da cova. De cabeça erguida. Sabendo que o seu bem maior. Que é Jesus. Nosso Deus. Te protegeu. Te guardou. Te livrou. De todo mal. Te fez invisível. Te fez invisível aos olhos do inimigo. Isso mesmo. Te fez invisível aos olhos do inimigo. Então. Creia nesse Deus maravilhoso. Creia nesse Jesus maravilhoso. Que ele te livra do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Te amo em Cristo Jesus. Fique com Deus.